Música Como é que faz a abertura de um vídeo? Eu não sei, não falta a minha ideia Só sei que tem que começar a brincar E aí, galera? E aí, galera? Vamos agora provar esse negócio aqui Eu não sei Mas isso aqui é uma delícia, né? Vamos ver se é verdade Isso aqui é uma das... Tradições Tradição sueca É, tradição sueca E eles comem isso todo ano Mas em que mês? Você sabe o mês? Não faço a mínima ideia Não sei Mas é essa bagaceira aqui O nome disso? Como é que é o nome disso aqui, mãe? Não sei Não sei Não sei também I don't know Só sei que é peixe Esse é o nome Se vocês quiserem pesquisar mais vídeos sobre isso Vocês têm que provar A questão agora vai ser Quem vai abrir a lata? Não, eu não vou abrir que essa coisa vai... Não, esse negócio tá com cara que vai explodir Nem para o ímpar Nem para o ímpar É, para o ímpar que vai explodir Para o ímpar Vai, mãe Não, Lorena Começa Você que inventou essa ideia Par, mãe Ai, Jesus Cristo Par Um, dois Ih Um, dois, três Ih, para o ímpar Você abre Eu abro Eu vou ficar um pouquinho mais Porque eu não sei Falaram assim Não abre dentro de casa Porque não é recomendável abrir dentro de casa Mano, eu tô em choque Ele tá até gordinho Eu tô com medo de explodir Nossa Explodiu o fedozão Se tá difícil pra abrir, então Velho Eu tô em choque Abre esse logo Porque eu já tô ficando Eu acho que Ai, eu tô com medo Eu não sei porque Que você tá inventando Acho que é melhor Eu já tô passando mal Já sem abrir Abre logo essa coisa Ai, Jesus Cristo Eu tô com medo Vai, vai Eu tô conseguindo abrir Nossa Alguém pintou Alguém pintou Alguém pintou Foda que pariu Nore, eu vou apertar Eu perdi Eu acho que eu tô fechando Mas não vai lá Foda Eu não sei Alguém morreu Alguém tentou Eu tô com medo Abre Eu tô com medo Eu tô com medo Isso Eu não sei que ele abre Descobre de casa Nossa E eu estou com gripe E eu estou sentindo Puta que pariu Mas Eu estou Ai eu pariu Eu vou morrer já sim Sim Eu não peço Só te abri Nossa Olha gente Não dá não Não dá Não dá pra continuar o vídeo Gente não dá E não dá pra comer isso não Você imagina Olha o buraco Não respira Mas o que eu comi Não Tá morrendo Ai Lolo Eu estou muito ruim Esse negócio não está certo Tá morrendo Ah mas Eu quero que eu não vou desmissar Eu estou feita demais Vai para o outro lado Eu não vou durar Vai para o outro lado Ai está vomitando Gente vai para o outro lado Nossa Nossa Não vi Não Nossa Se não tivesse que dar Riquinha Porque Quando Nós já morremos Ainda foi que a gente já morreu Olha gente Sinto muito Não dá pra provar não Não dá Se provar Nós não vamos continuar esse vídeo não Nós não vamos provar esse negócio não Porque Não dá Uma máscara Tem que usar uma máscara Como que escove disso Me fala Ai Deu certo Não 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 Vamos andar Esco Brasil Que mais ninguém O maior inimigo Vamos andar Para o que é Essa porra Vamos Vamos Ah Meu Deus Deus Minha mãe tá vomitando ali É sério Ah, não dá certo isso não É sério A gente não comeu, a gente abriu Um buraquinho, mano Não dá nem pra mostrar aqui Um buraquinho O bagulho é horrível Não dá não Desiste disso Galera, foi mal Eu ia tentar comer, mas não vai dar Vou jogar lá no lixo